Falar em saúde, Balneário Camboriú, hein? Tá pedindo socorro também. Tem um pronto-socorro ali no hospital Ruti Cardoso, sabe? Que foi construído cinco anos atrás. Cinco anos! Custou milhões de reais, cinco milhões. E até hoje não funciona. Pior, tá ficando deteriorado, né? Pela ação dos vândalos, do tempo. Coisa que a gente já sabe do Brasil. A nossa equipe foi saber quando esse pronto-socorro vai realmente abrir as portas pra população. Vamos ver. De fora, não dá pra ter ideia. Mas dentro desse prédio, com 1.600 metros quadrados, fica um pronto-socorro moderno, novo, com área de enfermagem, leitos de observação para adultos e crianças. Mas tudo está assim, vazio. E pior, está se deteriorando com o tempo. O pronto-socorro do Hospital Municipal Ruti Cardoso foi construído há cinco anos. Custou cinco milhões de reais e foi pago com recursos públicos do governo do Estado. Mas nunca recebeu nenhum paciente. Pelos corredores, encontramos até um equipamento de raio-x que nunca foi instalado. O mesmo prédio foi construído também para abrigar um centro de diagnóstico por imagem. Sem estar sendo usado, o prédio que abrigaria o pronto-socorro aqui do Hospital Municipal Ruti Cardoso, em Balneário Camboriú, acaba ficando sem manutenção e está se deteriorando com o tempo. Olha só a situação dessa recepção, que seria então a recepção do centro de diagnóstico por imagens. Já tem uma infiltração ali no teto, tem infiltração em vários pontos do prédio, inclusive aqui nessa outra parede, olha, o revestimento já está caindo, mas tem um problema ainda mais grave. Sem estar ocupado, esse prédio aqui fica à mercê dos vândalos. Olha só a situação desse banheiro que a gente vai mostrar para você agora. Entra aqui comigo. O teto já foi todo quebrado, inclusive a fiação danificada. Casos de furto por aqui são constantes. Quando o hospital foi construído há mais de dez anos, não havia projeto para o pronto-socorro. Por isso, essa parte do hospital foi adequada para essa função até que o pronto-socorro ideal fosse construído. Enquanto isso, o pronto-socorro grande e moderno, construído há cinco anos, está assim. Deveria ser utilizado, né, ter profissionais capacitados também para poder estar trabalhando lá, né. Se tivesse o pronto-socorro lá maior aberto, teria sido atendida com mais facilidade, mais rápido. Segundo a secretária de saúde de Balneário Camboriú, a intenção é abrir o pronto-socorro ainda no primeiro semestre de 2018. O município deve investir cerca de 600 mil reais. Toda a estrutura do pronto-socorro, que já funciona improvisada, vai ser transferida para cá. Além disso, o centro de diagnóstico por imagem, que atende junto ao posto de saúde central na rua 1500, também vai ser trazido para o novo prédio. Para que a população tenha um espaço adequado, que os nossos também funcionários consigam desempenhar o seu papel em um espaço adequado, onde nós vamos ter toda a classificação de risco, que é muito importante para os pacientes, né, a divisão de atendimento também pediátrico, do adulto, toda a observação, que é o que nós estamos primando. Além de colocar o pronto-socorro do RUT para funcionar, o município de Balneário Camboriú pretende, ainda nesse ano, privatizar o hospital, o pronto-socorro e o pronto-atendimento, que hoje funciona no bairro da Barra. O Ministério Público solicitou algumas adequações nesse edital. Essas adequações, elas estão sendo elaboradas. Então, esse semestre ainda, nós estaremos publicando o edital, para que assim a gente possa efetuar a publicização.